e sai daí cão e aí tá arrancou até a quinta da roda aí E aí E aí E aí galã falou da estilo drag tem que respeitar moleque a montanha disparou o alarme até da Porsche velho tem duas horas que ela tá barulhando aqui isso é louco então salve salve galera do canal estilo dub é isso aí não sendo mais um vídeo a saga das cromadas vai se encerrar por uns dias como eu disse já tinha uma roda que eu queria botar na montanha a roda chegou tem muito tempo não é essa roda aqui é uma roda exatamente igual a essa diamantada com preto e aí eu optei por pintar ela já já vou mostrar como ficou pintado para vocês verem a diferença é mãe vamos que vamos mais um projeto aí aqui agora tá prata com diamantado eu pintei mandei pintar a parte preta dela de prata e vamos ver como é que vai ficar ali né a roda do Camaro acho que ele tomar esse 2020 2019 não sei 12 e aí Mercedes já tá aqui também bota nas rodinhas água 18 e as 19 mano não tá aqui mais atenção aqui já rasguei três pneus velho porra pneu era muito baixo bota nas 18 tinha aqui com pneu maior só não é só o gol de vixão e vai para frente aí para frente não é para trás não é Tava cagando né? Novidades! É disso que o Brasil gosta! Vamos ver se agora para né? Sai daí cão! Tem que cortar meia tala aí né? Pouca coisa! Pouca coisa! Não entra não! Mas as quatro talas é igual ou vai que a tala da frente é menor? A frente é menor! Forjet! Na traseira tu consegue encaixar a elba então! É isso que fica bom assim? Fica bom! Tô vendo! Tira ceguinho! Vamos ver na travinha aqui! Black bravo! Como é que é? Um black briando? É! Tem que desfegar um black briando! Dá para botar até um parafuso! Traga um parafuso aí não! Black briando! Exatenta velho! Aí! Caramba essa roda tá topado na caixa de roda lá dentro! Ia dar boa viu! Caramba! Tô vendo! Foi vingando! Vamos lá parar na treino agora! Tu? Eu veria! Não é que eu vi! Eu morro que eu vi não! Porque ela pega a balma alto! O Vinícius não aprendeu a tocada dela ainda não, aí sofre com ela, velho. Eu já aprendi a tocada dela em casa. Ué, duas, um e um arraso. Eu já ligado a doida, eu já saio andando, o Vinícius tá treinando. Você vê que ele vai deixar apagar, ó. Aê, aê. Bateu. Deixe que eu falei que ele ia deixar apagar. Meu Deus, vai ser que eu vou aí? Vai acelerar muito pouco. Tá, arrangou até a tinta da roda, ó, hein? Caralho! Tem que fazer o set, né? É. Apertei que foi o botão sem querer, ainda bem que foi o botão de lá. Se fosse ficar tinha amassado o dedo. Foi bom. É, não testou? Aí sim. Apera aí. Buendo doze. Ficou pressão, viu? Mas a roda traseira tá no limite Tem que fazer o offset depois Já abriu até a tinta ali Depois eu faço sete delas E vai ter que ir na Deluxe de novo Dar um talentinho ali Maricou Coisa fina Aí 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 Olha o teu serviço aqui Olha o golzão aí Ué, a rodinha é doida, viu? Não é que a esposa aqui também Zero, 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 zero Impecável Doideira Sem massagem Eu tenho que ir pra tirar o carro Mas o máximo que dá pra tirar o carro Já resolvem 4 milímetros Só o gold Aí Já tamo tirando os offset das rodas traseiras aqui E agora tem que gravar montando a barra Deluxe Mas dentro a roda cromada do lado de lá já tinha estragado É, do lado de cá Do lado do motorista não pegava não Do lado do passageiro a roda cromada já pegava Mas essa aí pegou muito Chega de escasso com a roda Tá bom E aí galera Vocês devem ter visto no vídeo Que a roda tá rodando bem torta É porque o pneu tá desembençado à frente, sacou? Pra gente prender as garras no torno Tá rolando a borda das rodas tudo aqui, véi Mas tá, não adianta não Eu nunca consigo ter uma roda zarada nas bordas Até a Tiguan já pegou Ela fica baixando os carros de mar Dá nisso Aí ó E antes que alguém fale que a roda tá empenada Aí ela tá torta assim Sabe do pneu Que o pneu tá desembençado Aí o que a gente der É a ondulação do pneu, sacou? Aí já vamos dar o passo aqui Vamos deixar tudo nesse tema Aí tiramos o offset dos dois lados Ainda ficou no limite, no limite Mas como de todo jeito Tu já trinco a pintura do lado de lá Depois, quando eu tiver um tempinho que eu for na Deluxe O bebê tu faz os meninos pra abrir um pouco a lata E aqui ó, do lado de cá é cabuloso, véi É sempre do lado do tanque Sempre do lado do tanque As rodas pegam Mas deu bom Ficou top Agora tu só quer saber de carro elétrico, né? Olha aí Cabuloso Mas deu bom Ficou top Então é isso aí Rodeira nova na Montana No limite, no limite Sem massagem Cortona, fala grande Antes não Roda de Camaro SS Já tem muito tempo que eu queria botar essas rodas aqui Acabou que desde junho que era pra eu pegar essas rodas Antes mesmo de eu botar as cromadas Antes mesmo de botar tudo Aí as rodas chegou Ficou parada aqui Aí eu ia botar a diamantada com preto Esses dias eu olhei e decidi pintar de prata Aí os meninos pintaram E é isso aí Mais uma vez não alinhei o carro Esse volante torto aqui tá foda, mano Mas eu vou Depois eu vou parar pra fazer alinhamento E o dia que eu criar coragem Eu vou levar ela pra Deluxe Pro O Bebeto mexer no Naquela lata ali Que eu treinar Abri o bão, viu? Cê tá doido Abandonei os contatos Só pra poder te ter Joguei tudo pro alto Tudo por você Esqueci os olê Desenha nem se bala Não consegui esquecer Aquela sua sentada É que você sentando Me deixa doidão É que você que quando me... Vem do meu amor De teu jeito incerto Ele só pisou Cara ficando aqui Chega que eu sou Chega que eu sou Chega que eu sou Naquela lata ali Que eu sou que eu sou Aí o Tony Então já manda no grupo lá já E o Paitão Tô pegando todo mundo Tô pegando sem pedro Não me importa o que tu pensa Que é só o outro padrão Eu me quis quando eu queria Agora é que eu não quero não Eu só quero que eu saiba Que o Paitão Eu tô pegando todo mundo Tô pegando sem pedro Não me importa o que tu pensa Que é só o outro padrão Não me quis quando eu queria Agora é que eu não quero não Eu só quero que tu saiba Que o Paitão Dá licença é minha vida Que eu só convidei Suas amigas Tu faz Juliana e Letícia E com elas eu vou aproveitar E pega o bebê e pina Vai dar o fora da minha vida Que eu quero a adrenalina E de outras bota provar Já pedi destilado Quero whisky gelado Contra gata do lado De relógio congelado Da rolê na cidade Olha aí De rodeira nova Sem massagem Então É isso aí Rodeira nova na Montana Achei top mano Já tinha muito tempo Que eu queria botar essa roda Como eu já falei pra vocês E é isso aí Mudamos a cara dela de novo Daquele jeito Eu que adoro ficar trocando As rodas dos carros Espero que tenham gostado Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo da Brinca Tá aqui embaixo na descrição Aqui na descrição Também tem meu Instagram Sempre posto As novidades E os lançamentos Lá em primeira mão Demorou? É isso aí Espero que tenham gostado Tamo junto Vem cá estilo dub Só na vega top